Gente, algumas pessoas me viram de cabelo natural, de cabelo molhado, e ficaram perguntando, mas não alisou? Não, eu não alisei. Eu quero trazer uma mensagem que está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que diz assim. Então Moisés disse ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, e nem no passado, nem depois que falaste até o céu, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nesse momento, quando Moisés está conversando com Deus, ele pega e fala que ele é gago, ele não fala bem. Como é que uma pessoa que não fala bem, não é eloquente nas palavras, os estudos falam que ele era gago. Como é que um gago vai ajudar uma nação a ser liberta da escravidão e ir em busca de uma terra prometida? Como que um cara gago vai fazer isso? E aí Deus responde aqui no versículo 11 e no 12, ele diz assim. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Versículo 12, agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Deus, ele quer que nós confiemos em ser dependentes dele, porque ele te vê do jeito que você realmente é, não do jeito que você está agora. Presta atenção, vou repetir. Deus vê você do jeito que você é, não do jeito que você está. O jeito que eu estou, não define quem eu sou, de novo, meu cabelo, que chapinha. O jeito que eu estou, cabelo liso, não define quem eu realmente sou, a minha verdadeira identidade. Quando eu quero falar esse exemplo, eu digo da identidade celestial. Deus, quando olhava para Moisés, via um grande líder, mas Moisés não se achava um grande líder, por ele estar naquelas condições. Mas o modo que ele está, não define quem ele é diante de Deus. Eu não sei como você está hoje, se você está abandonado, se você não tem amigos, família, se você está sozinho na sua casa, no seu apartamento. Eu não sei como você está dependente de álcool, para poder ter momentos de distração. Se você está dependente de drogas, ou de alguma rede social, ou um jogo, para te trazer um pouquinho de paz, calma e alegria. Eu sei que essa maneira que você está hoje, não define quem realmente você é. E Jesus, ele quer você do jeito que você está, para ele te mostrar quem você realmente é.